Ei, mantenha calma e não perca a fé. Descanse o teu coração no Senhor, confia nele, porque isso que você está vivendo é só uma fase, vai passar. Deus, Ele te fez para ser vencedor e vencedora. Se levante no nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele é contigo. Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te ajuda. Você não está sozinho. O inimigo tem colocado no teu coração que você está só, mas você não está só. Deus está à sua frente para quebrar as amarras, para desfazer todas as investidas e ciladas do inimigo que tem se levantado contra a tua vida. Não temas, levante a sua cabeça, confia no Senhor, porque Ele é contigo. E essa situação que tem se levantado contra a tua vida vai ser para a manifestação da glória de Deus. Vai ter milagres na sua vida sim, porque Deus, Ele te escolheu e Ele te fez para ser um vencedor e uma vencedora. Aonde você estiver, receba essa confirmação de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe.